A ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, foi a convidada para a aula inaugural de 2024 do curso de Direito da UFMS. O evento foi realizado no Teatro Glauci Rocha. Estiveram presentes os estudantes da Faculdade de Direito e membros da comunidade universitária. É um momento muito gostoso, muito feliz de recebê-la de novo na universidade, que ela foi professora nossa. E ela falar um pouquinho do tema futuro do Brasil, a perspectiva dela do ponto de vista integrante do governo Lula, do presidente Lula. Então é para nós uma satisfação falar sobre gestão, planejamento, governança e o futuro que ela vê para o nosso Brasil. E é para esses jovens que estão chegando aqui na universidade, agora estão estudando, e as perspectivas para a gente poder cada vez mais ter pessoas qualificadas, pessoas que têm o perfil de bons cidadãos e estar preocupado com o nosso Brasil e com o Mato Grosso do Sul. A gente sempre abre o ano letivo trazendo alguma autoridade de renome nacional. A Simone hoje, além dela ser a ministra do Planejamento, ela é uma pessoa de suma importância para a Universidade Federal, porque aqui já foi docente, ela já conhece a Universidade Federal, ela tem conhecimento para ser passada aos nossos alunos de direito, porque ela é da área acadêmica e da área do direito. Então a gente fica muito feliz em ela ter aceitado esse convite para estar aqui com a gente. E a gente está numa expectativa muito boa de ouvir as palavras, até porque o tema da matéria é de relevância, é falar sobre o futuro do Brasil, não interessa só aos alunos de direito, é importante que é um tema que interessa a toda a sociedade. É uma grande satisfação, uma alegria receber a ministra Simone Tebbit aqui em nossa casa, dizer que para a juventude o papel que ela representa é extremamente importante, principalmente por possibilitar que a juventude enxergue nela como protagonista de uma figura política importante, uma mulher à frente do Ministério do Governo Federal, traz para o nosso curso de direito um enriquecimento, vem nos enobrecer aqui com a sua presença. A ministra, que já foi professora do curso de direito na UFMS, falou sobre a relevância da conversa com os estudantes e da alegria de retornar à universidade. É um misto de emoção, e eu falo assim que é matar duplamente a saudade, a saudade de ensinar e agora que a saudade de aprender, porque depois de 20 anos fora da sala de aula, acho que é óbvio que vai ser uma conversa compartilhada, porque é assim que tem que ser, através do diálogo, um aprendizado mútuo. Espero poder mandar algumas mensagens para que os jovens possam refletir que Brasil nós vivemos, que Brasil nós queremos, e receber deles também, de toda a equipe, não só do corpo docente, discente, também mensagens daquilo que eles querem, que nós, no governo federal, façamos para conseguir realizar esse sonho do Brasil, de todos nós. Estar aqui é uma emoção muito grande, porque eu posso dizer sem medo de errar, que a Universidade Federal é minha casa. Primeiro porque eu estudei no banco de uma Universidade Federal no Rio de Janeiro, e foi onde tudo começou, na minha vida profissional, mas a minha vida política começou em sala de aula. É a primeira vez que eu pisei numa sala de aula como professora, que fui durante 12 anos, dando aula também depois em outras universidades, em outras faculdades, fui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Então, a Universidade Federal abriu as portas para mim, e num momento, numa época em que fazer política para a mulher era tão difícil, também foi a faculdade que fez com que meu partido e alguns homens públicos pudessem ver que não só eu, como outras companheiras mulheres, tínhamos dom, tínhamos condições de exercer mandatos, estar na vida pública. Para os graduandos, a palestra foi um momento importante para o aprendizado e a reflexão. Esse evento é importantíssimo, até mesmo como uma forma de inspiração para os nossos alunos, pois sempre trazemos palestrantes de referência nacional. Ano passado foi o ministro André Mendonça, esse ano a ministra Simone Tebit. Sabemos que a aula inaugural traz temas mais abrangentes e menos técnicos. Então, o foco é realmente trazer inspiração para a carreira daquele aluno, trazendo profissionais de diferentes áreas do direito, para que ele possa conhecer e ter aquela sensação de ver de perto uma pessoa que ele só vê pelas televisões ou pelos livros. Essa aula inaugural é muito importante, tanto para os calouros, tanto para os veteranos como eu. Eu estou no meu quarto ano e acredito que seja a primeira vez que a gente vai receber uma ministra aqui na UFMS. Seria muito importante porque ela vai falar sobre o futuro do Brasil, algo assim que a gente precisa e que seja uma inspiração, tanto para nós que vamos graduar e a gente ainda tem que ver qual que seria a nossa carreira futura, se vamos ver para a carreira acadêmica, política, como advogado também, como concurso público. Então, tanto para as pessoas que estão se formando, tanto para os calouros que ainda estão iniciando e não tem nenhuma experiência como estágio. Então, assim, seria muito importante ter a palavra dela para nós, para podermos tanto compreender e para poder ter uma inspiração. Legenda Adriana Zanotto